Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Helder Oliveira falando, enfermeiro e mais uma vez com mais um vídeo aqui neste canal, entendeu? Como prometido, eu vou falar um pouquinho hoje sobre os testes rápidos, ok? Como é que funciona aqui essa questão dos testes rápidos? Todo paciente que ele é avaliado por um médico e que o médico suspeita de alguma doença, ele manda a gente, ele manda pra gente aqui fazer os testes rápidos, ok? Ou seja, todo paciente demanda aberta, pode vir fazer o teste rápido aqui, tá bom? Ou então gestante, toda gestante, em primeira consulta é solicitado a realização dos testes rápidos, ok? Com a identificação dessas doenças a gente pode estar dando os primeiros passos, os primeiros encaminhamentos de forma mais rápida, por isso que é importante estar fazendo esses testes, ok? Até mesmo você que tem muito tempo, que fez exames de rotina, seria bom estar procurando um posto próximo à sua casa, pra estar realizando esses testes, ok? Eu vou falar basicamente de um por um, eu vou ver aqui se eu consigo gravar direitinho, peraí. Bom gente, como eu tinha dito, né, no último vídeo, estamos aqui ó, esse é o teste de sífilis, não é? Esse é o de hepatite B, esse aqui é o de HIV e esse aqui é o de hepatite C, ok? Todos eles vêm com esse plásticozinho aqui, que seria o teste, o teste tá aqui dentro, tá bom? Eu vou abrir um desses aqui pra vocês verem, certo? Como é que funciona. Basicamente eles vêm com o teste, vêm com a solução, pra você fazer a mistura, ok? Todos tem, tá vendo? O seu. Alguns são diferentes, o formato, mas é basicamente o mesmo procedimento, tá bom? Eu vou abrir um aqui e volto pra mostrar pra vocês. Bom, voltando aqui, é assim que eles funcionam. Deixa eu ver se eu pego o foco aqui, dá pra ver? Deu, né? Tá vendo esses dois espacinhos aí, do lado direito? Em um deles você coloca o sangue, né? E no outro você coloca a solução. Em média de 10 a 15 minutos, sai o resultado. É como se fosse um teste de gravidez, porém, pra essas determinadas doenças, não é? Se aparecer um traço, o teste é tido como negativo. Dois traços, positivo. E se não aparecer nenhum traço, ele fica como indeterminado, certo? É preciso repetir o teste até que tenha um traço ou dois traços, ok? É basicamente isso, pessoal. Todos funcionam dessa forma. Tá vendo? Hepatite C, HIV, hepatite B. A única coisa que diferencia uns dos outros é a quantidade de solução que você vai pingar no teste. Uns são um pingo apenas, outros são dois pingos, certo? A gente faz um furo no dedo do paciente com essa lanceta, né? Essa lanceta também é usada pra realização de glicemia em jejum, ok? A partir do momento que você faz um furo, você pede pra o paciente apertar o dedo e a gente colhe o sangue com essa pipeta aqui, ó. Não sei se vocês dão pra ver essa marquinha preta aí. A gente colhe o sangue até essa marquinha, ok? E aí coloca no dispositivo juntamente com a solução e aguarda 15 minutos até o resultado, ok? Porque aqui na minha unidade, bem, aqui no posto onde eu trabalho, apenas os profissionais de nível superior podem realizar esses testes rápidos. Por quê, Helder? Porque em caso de resultados positivos, é preciso ter o aconselhamento depois do resultado. Então os técnicos não estão habilitados a fazer esse aconselhamento, ok? E a depender do resultado também, a gente faz os devidos encaminhamentos. No caso do HIV, hepatite C e hepatite B, a gente encaminha pro serviço de referência aqui da nossa cidade, ok? Para os casos de sífilis, nós mesmos tratamos aqui no posto. Nós prescrevemos a medicação, orientamos como vai ser o processo de cura, não é? No caso da sífilis, são três semanas. E aí orienta depois da última dose da medicação, retornar para o posto, a gente pedir o teste de controle. Esse controle é feito por três meses seguidos, ok? Por acaso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum desses testes, vocês podem estar colocando aí no comentário que eu vou fazer um esforço para responder todas as dúvidas, ok, gente? Mais uma vez, agradeço aí o tempo de vocês, ok? Se esse assunto foi importante, contribuiu de alguma forma com o seu conhecimento, deixa o like aí no canal, se inscreve também, porque ajuda bastante, estimula bastante, a gente já está produzindo mais conteúdo aqui para vocês, ok? Ativa aí os sininhos para você receber novos vídeos aí e tamo junto, beleza? Valeu, galera, fiquem com Deus e até mais!